Vamos começar nosso dia aqui em Singapura. A gente está no ônibus, eles ainda estão precisando de máscara aqui, né? Vendo pra Chinatown. Chinatown. Gente, o ônibus aqui funciona muito bem. É super lindo, organizado, tem ar-condicionado, tem até carregador. Paga direto com cartão de crédito. A dica aqui é você usar o cartão da Mastercard, não da Visa, né? Por quê, Rafael? Porque é o seguinte, eles cobram uma taxa extra pra cartão internacional. Então, um cartão que não é local daqui. E eles só cobram essa taxa de 50 centavos de dólar quando o cartão fecha a cobrança. 50 centavos de dólar de Singapura, 2 reais. E a Visa fecha a cobrança todo dia e a Mastercard fecha a cada 5 dias. 5 dias. Então compensa mais se você tiver os dois cartões, dê prioridade pro cartão da Master. Esse é o ônibus que a gente pegou aqui de dois andares também. Olha, dá pra ter uma vista linda passando pela cidade. E o que eu falei pra vocês, ó. Que tem carregador e o USB, beleza, né? Além do ar-condicionado. Chegamos aqui em Ternatal. A gente tá em frente ao metrô. A gente não veio de metrô, a gente veio de ônibus que ficava mais fácil. Isso aí é da frente, assim, da onde a gente tá hospedado. E é com o Transit House Seaters. E se vocês ainda não viam esse vídeo da gente explicando sobre o Transit House Seaters, clica aqui. Aqui eu nem sei aonde. E aí agora a gente vai começar a explorar este bairro de Singapura, um dos mais famosos. Esse ano aqui é o ano do coelho, vai ser, né? E aí já tá tudo decorado aqui pro ano novo chinês, que acontece mais pra frente. E é importante você saber sobre esse feriado aqui na Ásia, viu? Porque é uma época que fica muito cheia de turistas. O ano novo chinês, ele também é muito importante pra quem trabalha com logística, principalmente pra marinha. Porque ela para tudo, para todos os navios e embarcações, né? Que levam os produtos. Como a China para de produzir, como muitos deles são empregados chineses, eles param, gente. Então, muitas vezes você tem que ter uma programação extra, né? E com muito cuidado. E essa Chinatown aqui, ela é uma das mais diversas do mundo. Por quê? Porque ela não inclui apenas a cultura chinesa. Vocês vão ver qual vai ser a primeira atração da Chinatown que a gente vai. E vocês não vão acreditar. Olha aqui o famoso durian, gente. 15 doletas aqui. Olha! Que tabarato, hein, gente? 6 dólares. Acho que eu vou comprar aqui pra experimentar esse durian, que é a fruta aqui nacional de Singapura, né? Inclusive, tem várias curiosidades. Ela é proibida de andar no trem, no metrô. Ele custou 6 dólares de Singapura e 24 reais esse pouquinho aqui em Floriano. Olha só! Pra quem não sabe, o durian é tipo uma jaca, né? Eu já experimentei essa aqui, mas já faz muitos anos. Eu não lembro mais do outro. O cheiro... Nossa, Rafael! Você não tem ideia dele aberto. Olha isso aí! Nossa! Nossa, gente! Já me arrependi de ter comprado. O cheiro... É tipo, isso aí não explicado. Eu não quero. Não quero. Não quero. Está muito delicado! Ah, gente? Não tem nada a ver com o cunhar. Muito ruim. Ah, eu não sei nem explicar a cor, pera aí. Nossa, não dá vontade mesmo de comer. Nossa, é horrível. Nossa, não tem lógica. Tipo assim... Olha o Meleque, parece que eu gosto de um belequinto. Eu não consigo nem mais ver. Não, já existi já. Cheguei muito. Até quando ficar a mão fedendo. É muito fedido, nossa. Parece que o durian não deu certo. Eu vou de mangostinho aqui, que eu já conheço o gosto. Eu sei que é bem docinho. Olha, essa frutinha aqui. Ah, é uma delícia. E a gente chegou aqui no templo de Mariaman. Gente, ele é um templo hindu. Olha, a gente consegue ver alguns desenhos. Eu vou deixar algumas fotos dele aqui, porque ele está inteiro em forma. Sempre tem o templo hindu. E aí, gente, esse é o templo mais antigo hindu aqui de Singapura. E ele está no meio da Tchai Natal. Vocês conseguem acreditar? E aí, para entrar aqui, olha, a gente precisa estar coberto. Eu estava com o vestido que é sem manga, mas eles dão para você vestir. E claro, tirar os sapatos. Gente, tudo, tudo em reforma. O povo é malucão aqui. Todo ano acontece aqui uma cerimônia em outubro, em que os fiéis atravessam pisando nas brasas, tipo o que o coach faz hoje em dia. Aqui é uma tradição antiga. A gente não está em outubro agora, mas eu vou postar um vídeo aí de como que foi esse ano. Gente, eu fico muito feliz de estar aqui nesse templo de volta, porque foi o primeiro templo hindu que eu pisei na minha vida. E depois disso eu tive tantas boas experiências com a Índia. Fiz lá o treinamento de yoga. Foi tão especial para mim. A Índia é tão especial. Eita nóis! Já começaram a fazer um barulhinho aqui. Música E esse aqui é o Buda Tupeli Temple. Gente, a gente do Buda deve estar por aí. Vai ter esse nome, hein? É! Olha, está tudo completamente decorado para o ano novo, né, chinês. Fica lindo, tudo muito colorido, as cores aí do budismo. O prédio é realmente lindo, olha. Um templo muito bacana de se visitar. Estamos chegando aqui no templo. Esse é um templo budista, então tem muito mais a ver com a cultura chinesa, né, do que um templo hinduísta. Que a maioria são indianos. Mas tem uma coisa muito importante a se falar. Parece super bacana um bairro que é só para um tipo, né, uma etnia, seria para os chineses. Mas isso daí é fruto de uma segregação dos colonizadores ingleses. E aí eles colocavam o quê? As minorias em bairros específicos, como essa aqui, a Chinatown. Claro, hoje a Chinatown não é mais um bairro de uma minoria. Porque afinal, os chineses é a espinha dorsal étnica aqui de Singapura. A maioria é chinês. Esse templo aqui custou 62 milhões de dólares. Ele foi feito por um único motivo. Em 2007, desde 1980, uma estupa caiu em Mianmar. E um pedaço de um dente que dizia ser de Buda foi recuperado dos destroços. E o pessoal falou assim, vamos construir um templo aqui em Singapura para trazer ele. Imagina, ele está no quarto andar. Mas aí os estudiosos dizem que deram uma pesquisada, deram uma olhadinha ali. Provavelmente é um dente de búfalo ou alguma coisa do tipo. Mas estamos aí, todo esse pessoal vem aqui para rezar para o dente de Buda. Aqui a gente não pode entrar no chapéu e também tem que se cobrir. Eles me deram uma cubana para subir porque é justo hoje, porque tinha um monte de tempo que eu esqueci de trazer. A outra coisa, dizem que não pode filmar lá o dente, que seria de Buda. Aqui em cima tem um rooftop, só subir as escadas. Gente, a coisa mais linda, olha quanta orquídea. E super agradável, sabe? Um microclima assim. Nossa, que delícia. São milhares de mini Budas na parede inteira. Está vendo? Todos para cá. E aqui fora também, todo em volta do tempo. Cada família pode pagar 68 dólares como uma doação para o tempo e ter sua proteção aqui. Olha, aqui a gente pode filmar. É lindo, mas eu garanto que lá em cima é muito mais bonito. É um negócio surreal assim, maravilhoso. As atuações turísticas não tem desculpa para falar que não são acessíveis. Olha, o pessoal colocou uma cadeirinha aqui porque não tinha como colocar um elevador. A cadeirinha sobe as escadas, dá a volta e passa mais de um andar. Incrível, né? Isso tem que acontecer em todo o país mesmo. E aqui na China Town, com seus diversos mercados, é o lugar ideal para você comprar lembrancinhas aqui de Singapura porque o que não falta são lojinhas e com preços acessíveis. E acredite se quiser, gente. É difícil achar coisa de 10 dólares singapurianos até no mercado. Aqui, três camisetas por 10 dólares. É muito bocado, hein, gente? Olha, bolsinhas 5 por 10 dólares. Claro que a qualidade é aquele negócio lá. Mas aí tem vários... Olha, imã de geladeira 4 por 10 dólares. Chaveiro, tem bastante opção por um bom preço aqui. E a gente vai em outro ponto aqui muito famoso da China Town. Então, ele não era ali, gente. Ele era uma barraquinha aqui, ó, bem escondidinha. E, de repente, ele foi a primeira barraquinha de rua a ganhar uma Estrela Michelin. Porém, ele perdeu essa estrela. A qualidade foi caindo muito. Eu tive a oportunidade de comer aqui antes. Ele era o restaurante Estrela Michelin mais barato do mundo. Hoje, ele já não tem mais esse título, mas a comida ainda é boa. Ela é considerada um bibi gourmand e outra coisa tem um ótimo preço. O famoso por aqui é esse frango que lembra o frango de Pequim. Mas também tem essas costelas aqui de porco. Olha só. E aí ele serve ou com noodles ou com arroz. E o preço? Vamos lá dar uma olhada nesse preço aí, olha. 8,80, 7,80 dólares de Singapura. Um excelente preço de uma refeição aqui. Ó, o lugar é simples. Parece um McDonald's. Tem essas cadeirinhas aqui. Mas é muito barulhento. Há diversas coisas que faz um restaurante ser Estrela Michelin. Uma delas, além da comida, é o atendimento. Gente, é muito difícil a gente falar que uma barraquinha tem um atendimento excelente, né? Então se você ver, eu tô falando aqui, o restaurante é barulhento e tudo isso. E dizem então que eles só ganhou Estrela Michelin por marketing de Michelin. Que eles gostariam de tornar isso um pouco mais acessível. Porque parece ser algo assim de outro mundo. Realmente a comida era muito boa, muito gostosa e era uma fila enorme pra comer aqui. Hoje praticamente não teve fila e aqui é meio-dia. Então a fama tem diminuído. O prato custava 2,50 dólares de Singapura. Era realmente muito barato. Hoje já passou pra ser 6,80. E aí, chegou aqui o nosso prato. A gente também pediu umas bebidinhas aqui. Que eu já nem lembro o nome, pra dizer a verdade. Tá curtinho, tá? Tá bem arrumadinho. Vamos lá. Bem macio. E tem osso. O pessoal adora aqui. Que serve frango com osso e eu não gosto. E é só o frango, a carne mesmo, né? Olha, um pedaço do pescoço aqui, ó. Tá vendo? Muito flogueirinho ali. É muito saboroso. Lembra muito o pato de Pequim, quem já teve a opção de comer. Em São Paulo tem alguns restaurantes que você consegue encomendar. Não é um prato fácil de encontrar. Então se vocês verem que a Singapura, vale muito comer aqui. Porque é realmente saboroso. E assim, em relação a valer ou não a Estrela Michelin, há muita dúvida, né? Porque não tem nada de um restaurante Estrela Michelin que a gente já foi. Agora do restaurante aqui, vamos falar o que a gente achou. Primeira coisa. A história do Michelin é toda uma lenda por trás. Ninguém sabe exatamente como é que funciona. Talvez a gente faça até um vídeo pra mostrar aqui o que a gente sabe. É, contando um pouco de como ganha a Estrela Michelin. O pessoal diz que tem lá, o cara vai no restaurante várias vezes, faz o teste derrubando o garfo, se você gosta, como é que você pega o garfo, como é que o garçom funciona. Aqui nem tem garçom, né? Então a gente não sabe como é que funciona essa parte. Tem uma pessoa limpando as mesmas. Dizem que um dos pontos que tem é que a comida não pode variar. Tem que ser sempre a mesma coisa, o mesmo sabor, o mesmo estilo. E pra todo mundo a mesa e todos os dias. E no caso aqui, por exemplo, a minha carne era um pedaço do pescoço e o da sua era uma asa. Então era totalmente diferente, o mesmo prato que a gente pediu. Então isso já disse que é bem bizarro. A gente comeu o mesmo prato no restaurante do aeroporto quando a gente chegou e o prato estava mais gostoso do que esse. E aí a outra coisa que eu ia falar é o seguinte. Ah, essas são as lendas que contam sobre o Michelin. A gente não tem certeza de ser assim. Mas o que eles dizem de verdade no site é o seguinte. Se eles dão uma estrela Michelin, significa que é um restaurante que vale a pena você passar. Se você estiver andando perto, vale a pena você comer ali. Um restaurante de duas estrelas é um que vale a pena você desviar o seu caminho pra ir lá comer. E um de três estrelas é um que vale a pena você ir lá naquela cidade ou naquele lugar só pra comer a comida desse restaurante. Porque no fundo Michelin, vem o nome do Michelin do pneu, porque era um guia pras pessoas andarem pelas estradas e saber onde comer. Era um guia de viajantes. E pela Tchernakital aqui de Singapur é muito famosa essas carnes secas também no sol. Tem vários lugares. E se a de você nunca comeu aqui, é uma oportunidade pelo menos pra você experimentar. Vários lugares dão pra você provar. Se eles não estiverem te dando, você pode provar aqui, ó. Então eu pedi. Eu nunca comi. Eu confesso pra você que não tem uma cara boa. Tem até no aeroporto vendendo. Não interessou a gente comer isso aqui. Mas eu vou comer, né? Vamos lá. É bem adoscado. É melhor do que eu esperava. Não é, tipo, jerky igual a gente nos Estados Unidos. É aquela carne, tipo, seca que vem naqueles bastonetes, né? Era bem famoso numa época no Brasil. É... 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 Tá macia. Eu não compraria de jeito nenhum. Nota 2 aí de 0 a 10. Gente, e tem até pra você lembrar, levar de lembrancinha pra casa, hein? Olha o som. Um monte aí. Eita! Vocês tão... Teriam coragem? E esse foi o nosso passeio por Tchai Natal. Espero que vocês tenham curtido e não deixem de assistir os outros vídeos de Singapura.